Eu quero adorar Os teus lindos milagres eu irei contar Tua fidelidade nunca vai mudar Eu não mereço mais o teu favor, me alcança Se entregou por mim Ninguém jamais vai conseguir me amar assim É tão intenso, tão profundo, não tem fim Não tem fim Eu estou mergulhado em teu amor Tua graça me alcançou Quando o meu mundo inteiro desabou Meu amor me sustentou Tua graça me salvou Quando o meu coração quase Teu amor me sustentou Tua graça me alcançou Quando o meu mundo inteiro desabou Teu amor me sustentou Tua graça me salvou Quando o meu coração quase Teu amor me sustentou Se entregou por mim Ninguém jamais vai conseguir me amar assim É tão intenso, tão profundo e não tem fim Não tem fim Eu estou mergulhado em teu amor Tua graça me alcançou Quando o meu mundo inteiro desabou Teu amor me sustentou Tua graça me salvou Quando o meu coração quase parou Teu amor me sustentou Tua graça me salvou Aleluia Ele me ama Ele me ama Ele me ama Aleluia Ele me ama Ele me ama, aleluia Ele me ama, aleluia Ele me ama, aleluia Tua graça me alcançou Quando meu mundo inteiro desarmou Teu amor me sustentou Tua graça me salvou Quando meu coração quase parou Teu amor me sustentou 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 A CIDADE NO BRASIL